Na apresentação de hoje, vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre a pensão por morte. Se você não viu o vídeo anterior, o link está na descrição. Vejam, pessoal. Na Lei 8.213, o conjunto de dependentes do segurado, por exemplo, eu sou segurado da Previdência Social. Meu filho e minha esposa são meus dependentes. Onde está essa previsão? Qual é o artigo de lei? Qual é o instituto legal que aponta os dependentes? Artigo 16 da Lei 8.213, de 1991. Se você não tiver esse livro de 2022, que é o Vadimeco 2022, 33ª edição, eu recomendo que você vá para o regulamento da Previdência Social. Por quê? A Lei 8.213, de 1991, ela não está atualizada. Nós tivemos muitas alterações no direito previdenciário. Reforma da Previdência, decretos que atualizaram o regulamento da Previdência, instrução normativa, a IN-128, agora de 2022, e nada disso consta ainda na lei. Só que aqui no regulamento da Previdência Social, já está atualizada a redação, o texto já está atualizado. Decreto 3.048, de 1999. No caso da pensão por morte, você vai encontrar aqui no artigo 105 em diante. No vídeo anterior, nós tratamos do período em que marido e mulher, cônjuge, companheiro e companheira, fica recebendo o benefício. Vai variar de acordo com a idade. Falamos de todas essas hipóteses, por isso que é importante que vocês assistam ao vídeo anterior. O link está na descrição. Hoje, nós vamos tirar aqui apenas a parte do marido e mulher, cônjuge, companheiro e companheira, e vamos focar nos dependentes. A redação do artigo 105 diz que a pensão por morte será devida, ou seja, será paga, ao conjunto de dependentes do segurado que falecer. Estamos falando da pensão por morte. Todos os dependentes do segurado falecido irão receber a pensão por morte. Quem são esses dependentes? Está aqui no artigo 16. Lembram-se, por isso que eu falei logo no início. O artigo 16 da lei 8.213 traz o rol dos dependentes do segurado da Previdência Social. Então, esse segurado falecer, ele é o instituidor, ele é o criador da pensão, é ele que vai deixar a pensão para os seus dependentes, independentemente de estar aposentado ou não. Pouco interessa para o legislador se essa pessoa está aposentada ou não. Vai deixar a pensão e ponto final. Preste atenção aqui. No inciso 1 do artigo 105 diz o seguinte. A partir de quando que eu vou contar essa pensão? A contar de qual data que eu vou receber a pensão? Uma pergunta e vem o inciso 1 e nos dá essa resposta. A partir do óbito, a partir do óbito. Você vai receber a partir do óbito do segurado. Olha, preste atenção aqui. Você vai receber a pensão por morte a partir do óbito do segurado. Quando requerida, quando você solicitar lá no INSS em até 180 dias. Atenção que essa informação é nova, tá? Ela foi introduzida aqui pelo decreto 10.410. Então, você tem que ficar atento. Tem 180 dias para solicitar, para receber todo esse período. No caso de filhos menores de 16 anos de idade. Então, você vai receber do óbito, quando requerida em até 180 dias. Eu tenho que solicitar em até 180 dias. Não posso deixar passar o prazo para solicitar daqui a 10 anos. Não. 180 dias vou solicitar para os filhos menores de 16 anos de idade. Ou quando requerida no prazo de 90 dias para os demais dependentes. Solicitei até 90 dias no caso dos demais dependentes? Perfeito. Ou ainda, da data do requerimento, quando requerida após o prazo que nós citamos anteriores. Qual que é o prazo? 80 dias no caso do filho menor de 16 anos. Ou 90 dias para os demais dependentes. Não fiz isso. Eu vou receber a partir de quando? Esquece o período que você deixou de solicitar. Você perdeu esse prazo. Você vai receber apenas a partir do requerimento. Então, solicitei a pensão depois do óbito. 100 dias após o óbito. Eu vou receber esses 100 dias do óbito? Não. Eu vou receber a partir do momento do requerimento, quando requerida após o prazo que nós citamos. 80 e 90 dias. Ou a partir da decisão judicial no caso de morte presumida. Não achei o corpo. O sujeito desapareceu. Entretanto, ele estava em uma zona de guerra. Fui passear na Ucrânia. E acabou a guerra na Ucrânia. Esse sujeito não volta mais para o Brasil. Estava lá na usina de Chernobyl. Não volta mais para o Brasil e ninguém tem notícia dessa pessoa. Presume-se, portanto, que essa pessoa, infelizmente, passou para o andar de cima. Então, vai ter uma decisão judicial, presumindo que ele já se foi. Nesse caso, você começa a receber a partir dessa decisão judicial. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos pegar aqui as partes mais importantes para vocês. Lembrando, pessoal. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada. em julgado, quando encerra o processo, como autor, co-autor ou partícipe de homicídio doloso contra o instituidor. A Suzane von Richthofen, por exemplo, ela não teria direito à pensão por morte. Só para vocês entenderem. Tá bom? Combinado? O Bruno, o goleiro Bruno, por exemplo, não teria direito à pensão por morte da mulher lá. Perfeito? Só para que vocês compreendam. Não quero falar muito disso aqui, porque o YouTube não gosta dos termos, tá? Então, é importante que vocês compreendam isso daí. Vamos pegar aqui a parte do que consiste a pensão por morte. A pensão por morte, ela é uma renda equivalente a uma cota familiar de 50%. Vou te explicar. Eu expliquei no vídeo anterior, mas é sempre bom reforçarmos. O que é que é a cota? Cada dependente, cada família, perdão, cada família, ela tem uma cota de 50%. Então, suponha que uma casa com quatro filhos, a esposa e quatro filhos. Nós temos ali uma família. Essa família vai receber uma cota da pensão por morte. Mudou tudo, tá, gente? Agora ficou complicado. Mudou tudo. Veja. Essa família, ela irá receber a sua cota no valor de 50%. 50%. Como nós temos aqui a esposa, a mulher, o cônjude, a companheira. Ela é uma pessoa, certo? Então, a cota familiar é de 50%. Como ela é uma pessoa, acrescenta-se 10% para cada ente da família, para cada pessoa. Então, a mulher recebe 50%, que é a cota, mais 10% referente à sua cota. Eu disse quatro filhos. Mais 10%, 70%. Mais 10%, 80%. Mais 10%, 90%. Mais 10%, 100%. E acabou. Se tiver 10 filhos, é só isso. Recebe a pensão ali e já era 100%. Tudo isso que eu estou falando para vocês, artigo 106 do Regulamento da Previdência Social. O valor da pensão por morte, no caso de segurado... Não, isso aqui não é importante. Não, isso aqui eu vou deixar para tratar em outra oportunidade para vocês. Na hipótese de haver... Agora, preste atenção aqui. Na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, O valor da pensão para esses casos será de 100%. Aí esquece aquela parte da cota, tá? Houve dependente inválido com essas... Ostentando essa condição, essas condições que eu acabei de citar, aí o valor é 100%, esquece as cotas que eu citei anteriormente. O valor da pensão será recalculado de acordo com a aposentadoria. Lembrando que o pensionista inválido agora, ele é submetido à avaliação médica do INSS. Quando o INSS mudou a condição, ele deixa de receber. Por quê? Para fins previdenciário, a maioridade começa aos 21 anos de idade, para fins previdenciários. Então, o dependente que não for inválido, ele recebe a pensão por morte até os 21 anos de idade. No caso do inválido, até durar a invalidez. Enquanto durar essa condição, ele vai receber a pensão por morte. Se ele recuperar, perde também a pensão por morte a qualquer tempo. Agora, se ele não se recuperar, fica recebendo também para o resto da vida, tudo bem? Eu queria continuar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui nesse ponto com vocês. E aí, no próximo vídeo, a gente continua explicando. Para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Me diga aí nos comentários se você entendeu todas as minhas explicações. E aproveita a oportunidade para te fazer um convite. Para que você inscreva-se neste canal. Ative o sininho das notificações. A fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí, no próximo vídeo.